Hora certa de fazer bom negócio, hora certa de comprar o seu computador, viajar na internet, tá integrado à informática, o que é uma coisa muito importante hoje em dia pra você e pra toda a sua família, certo, Fofão? Mas para isso, geralmente você precisa de um computador, certo? Isso. Muito bem. E você quer comprar um computador? Quer comprar com preço legal? É? E quer ganhar presente, como uma bolsa dessa aqui, por exemplo, uma pasta, já vou falar agora, uma pasta dessa aqui na compra de qualquer computador. Queres ganhar? Queres ganhar? Então pode levar comprando qualquer computador aqui na EasyHelp. Olha que show de bola essa pasta aqui pra você. É uma mala que você pode usar, levar o notebook, pode levar os documentos e tal. Exatamente. Promoção! Tem só 20 unidades do computador que a gente vai falar, então você tem que aproveitar correndo na umberga. Exatamente. Fala. Esse é um Pentium 3 450 com 32 MB de 10 GB, fax modem, prontinho pra internet e monitor de 15 polegadas. R$ 1.462,00 à vista, ou financiado uma mais de 18 de R$ 109,13. Tem que aproveitar porque só tem 20 unidades desse produto. Exatamente. Na compra de qualquer configuração na EasyHelp, você leva essa bolsa de presente. Então fica à vontade de segunda a sexta-feira, qualquer horário? Das 8h às 20h. No sabadão? Das 9h às 18h. Tomingão? Das 10h às 18h, só na Conselheiro Carrão. Telefone? Sim, é 218-2297. Interlagos? 563-18840. Tem no Brooklyn? Tem no Brooklyn. Guarulhos 583-3435 e Guarulhos 603-1655. Não perca as promoções da EasyHelp. Se você não ligar pra EasyHelp, você vai perder essa bolsa. Então, toma. A bolsa é tua. Toma, toma. Leva. Tudo à pronta entrega. Vem correndo. Vem correndo.